Qual é o seu time de futebol? Eu torço para a Ponte Preta. Comida preferida? Acho que eu gosto de arroz, feijão e farofa. País mais legal para o qual já viajou? A Austrália. País que ainda deseja conhecer? O Japão e o China. Filme favorito? Acho que o Velocity Furiosa. Golpe favorito no tênis? Voleio. Vitória mais emblemática da sua carreira, que você guarda no coração? Encontro o Jarre esse ano. Quem te conhece e fala que você é? Calma, tranquilo. É uma música importante? Música eu passo. Música eu também. Se pudesse escolher qualquer jogador para jogar uma partida, aposentado ou não, quem seria? O Murray. Murray, com certeza. Maior sonho no tênis? Viver do tênis e estar nos ATPs jogando torneios grandes. E se não fosse tenista, seria? Professor de tênis, eu acho que não sei. Por aí, professor de tênis. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho